E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal PCzão e finalmente vamos montar aqui para vocês o PC ITX com a plataforma X99. Para quem não viu o vídeo de unboxing dessas peças aqui, links na descrição para vocês, tá? O link do vídeo onde eu mostro cada peça aqui. E para fazer aqui para vocês um breve resumo aqui das peças, a gente vai utilizar uma placa-mãe X99 que é esse modelinho aqui, X99A3. Ela é uma placa-mãe que funciona somente com DDR3, então você precisa comprar processadores que vai funcionar com DDR3. Um exemplo aqui de CPU bem utilizado é esse que é o 2666V3. Ele também funciona com memórias DDR3, tá? A fonte que eu vou utilizar vai ser uma fonte Flex ATX, que é essa daqui, de 600W, porém ela entrega 462W na linha de 12V, que é o suficiente para a configuração. Vou utilizar aqui um SSD NVMe de 512GB da X-Ray Disk, que é o modelo Pro. Vou utilizar aqui 64GB de memória DDR3, são memórias ECC, tá pessoal? Essas memórias aqui, eu comprei elas por R$200, esse kit com dois pentes de 32GB e essa placa-mãe ela suporta até 64GB, então vai ser a capacidade máxima de memória RAM. Em relação aqui a placa de vídeo, vou utilizar essa aqui, uma GTX 1060 aqui de 6GB da EVGA, modelinho de uma fan, e vou utilizar aqui esse CPU Cooler da Jonesbo modelo HP400S. E o gabinete é esse aqui, vou deixar para vocês aí uma opção parecida com essa na descrição. Lembrando que você precisa comprar um gabinete que suporta esse tipo de placa-mãe. Ela é uma placa-mãe TX, porém a sua metragem é a seguinte, ela tem 17cm de largura e 19cm de comprimento, então precisa ser essa metragem que o gabinete vai suportar. Então vou deixar para vocês aí uma opção para quem quiser comprar na descrição para vocês e também tem que escolher a opção com cabo riser, porque esse gabinete aqui a placa de vídeo fica de um lado e a placa-mãe fica de outro, então você precisa ter um cabo riser para utilizar com esses gabinetes. Se você quiser ver mais detalhes, eu recomendo que você veja o vídeo de unboxing na descrição desse vídeo. E porque eu não fiz a montagem no outro vídeo pessoal, porque a gente estava tendo aqui um probleminha que em relação a CPU Cool Low Profile para X99. Isso daqui pessoal é muito difícil, muito raro de achar para X99. Esse Cool aqui mesmo não tem suporte nativo para essa plataforma. Então pesquisando no AliExpress eu encontrei uma forma de a gente tentar instalar esse Cool aqui, que é usando essa base aqui pessoal, que eu vou mostrar para vocês. Essa base aqui. Essa base é parafusada nesta outra base, a gente pode remover ela. Vocês podem ver que o suporte original da placa-mãe, como a maioria das placas-mãe X99, isso daqui é junto, é meio que soldado tá? Soldado aqui, nessa parte aqui. Então se eu for tentar colocar o suporte da LGA 1700 aqui nesses buraquinhos, não vai dar certo, não vai passar. Então por isso que eu encontrei esse suporte no AliExpress, eu vou remover essa base, vou remover essa outra base aqui e colocar esta base aqui. Assim os buraquinhos aqui vão ficar livres para a gente poder colocar o suporte da LGA 1700. Eu encontrei isso no AliExpress, pesquisando bastante. É esse modelinho aqui, ele custa R$52,00, eu vou mostrar aqui para vocês o modelo exato. É a primeira opção aqui, a opção Core 2011 R3. Foi essa opção que eu comprei no anúncio e assim a gente consegue utilizar esse tipo de Cool Low Profile, porque vai liberar os espaços aqui, nesses buraquinhos aqui, onde você encaixa essa base, onde vai os parafusos. Então ela vai ficar sem esses ferros aqui, esse alumínio, então vai dar para a gente colocar um suporte aqui desse outro Cool. Então essa foi a alternativa que eu encontrei para poder instalar um CPU Cool Low Profile, para poder caber nesse gabinete, porque esse gabinete aqui suporta CPU Cool de até 4cm e esse aqui encaixa perfeitamente aí nesse gabinete. Então tem essas desvantagens na plataforma X99, então eu tive que procurar bastante, se você for montar, possivelmente você vai ter que comprar isso daqui, a não ser, a não ser que você encontre um Air Cooler, né, que seja de 4cm, que já tem suporte para essa plataforma aqui, beleza? Mas por fim eu encontrei, para quem tiver interesse, eu vou deixar para vocês o link na descrição, é essa opção, Core 2011 R3, que é a primeira opção aí do anúncio. Eu vou deixar para vocês o link dele na descrição. Agora pessoal, vou começar aqui a montagem aqui do PC, só que eu quero mostrar aqui em relação a esse suporte, tá, como é que ele é colocado aqui na placa-mãe, você precisa ter uma chave estrela, que são esse tipo de chave aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, precisa ser esse tipo de chave aqui, para vocês poderem vir aqui e desparafusar aqui a base. Essa daqui é a nova que eu comprei, tá, para poder colocar na placa-mãe. Vocês vão entender do porquê que eu tive que comprar isso daqui, para poder colocar aí o suporte da LGA-M700. Eu vou mostrar aqui como é que faz para poder trocar, né, que é bem simples, só vocês removerem aqui. Agora eu vou remover aqui o original da placa-mãe e essa daqui, pessoal, é a diferença do suporte original que vem na placa-mãe e esse aqui é o que eu comprei. Vocês podem ver que tem claramente a diferença, né, esse aqui vem soldado, essa base onde você parafusa esse suporte, ele vem parafusado aqui, tá. Como essa base não tem, facilita para a gente poder colocar coolers, né, CPU coolers low profile aqui nos buraquinhos da placa-mãe. Então você vai localizar, eu vou destravar ele aqui, você vai localizar a posição correta. Aqui em cima ele tem um vão, tá vendo, ele tem um vão aqui, ó. Aqui no socket ele tem esse mesmo vão. É só você encaixar aqui, pronto. E agora é só você parafusar. E é assim que ficou, pessoal, esse novo suporte aqui na placa-mãe, que é o suporte do socket, que é a proteção, né. Vocês podem ver aqui que liberou esses buraquinhos, onde a gente vai conseguir, espero eu, né, colocar o suporte desse cooler da Jonsbo. Então agora eu vou continuar com a montagem, essa parte aqui eu não vou falar mais nada, tá. Eu vou continuar colocando aqui processador, memória, SSD. E quando for na parte do cooler, eu volto com vocês porque eu vou mostrar como é que eu vou fazer a montagem desse CPU cooler aqui low profile dessa marca Jonsbo, beleza? Então agora eu vou acelerar e já volto com vocês. Agora eu vou fazer aqui, pessoal, a montagem do CPU cooler. Já coloquei aqui processador, memória e SSD na placa-mãe. Vou aproximar aqui para vocês poderem ver, tá. Aí estão as memórias DDR3. Aqui são dois pentes de 32 GB de 1866 MHz, 26.000 MHz V3. Esse aqui funciona com DDR3 também. E o SSD aqui de 512 GB da X-Ray Disk. Esse cooler aqui é o seguinte, vocês vão pegar na caixa dele, ele vem um suporte, vocês vão pegar esse suporte de Intel, vocês vão pegar esses parafusos aqui, no caso essas porcas de Intel, vocês vão pegar esses parafusos aqui, onde você vai prender esse suporte da Intel aqui no CPU cooler e vocês vão pegar isso daqui para colocar atrás da placa-mãe, onde fica aqui esses buraquinhos aqui. Porque na hora que você for rosquear as porcas para não arranhar a placa-mãe, então por isso que ele vem com essas quatro roelinhas de plástico para você poder colocar aqui. Elas vêm com a colinha dupla face. Colocou aqui, você pode apertar aí as porcas no parafuso do suporte. Essa parte aqui eu vou acelerar, eu vou montar aqui o cooler e quando ele estiver montado aqui, eu volto com vocês. E o suporte, pessoal, ele é instalado desta forma aqui, nesse cooler da Jonesbo. Vocês podem ver que os parafusos, quando você encaixar aqui na placa-mãe, os parafusos vão atravessar a placa-mãe, onde tem uns buraquinhos aqui. Eu fiz um teste aqui, eu tinha pegado aqui a placa-mãe e coloquei aqui o suporte. Eu vi, pessoal, que vai dar um pouco de trabalho na hora de apertar, tá? Porque esses parafusos aqui, eles são curtos, porque ele é para LGA 1200, LGA para 1700. E como esse suporte aqui, essa base do socket do LGA 2011 é um pouco mais gordo, por conta do processador, ficou um pouco complicado de apertar aqui, mas eu vou dar um jeitinho. Eu acho que eu vou conseguir instalar ele aqui. Então eu vou continuar aqui com a montagem. Agora eu vou passar aqui a pasta térmica do processador. Vou espalhar aqui com a pazinha. E voltando aqui com vocês, pessoal. E deu certo aqui, ó. Consegui instalar o cooler, obviamente, né? Trocando o suporte do socket original da placa-mãe pelo aquele suporte que eu comprei. E também tive um probleminha aqui na hora de colocar as roscas, porque o parafuso é um pouco curto, né? O parafuso que tem nessa base aqui. Vocês podem ver que ficou até um pouco emborcado ali, ó. Porque como os parafusos são curtos, eu tive que dar mais umas duas voltas aqui para poder ficar seguro, para ele não soltar. Mas deu certo. É só vocês colocarem com um jeitinho aí que vocês conseguem parafusar. Lembrando que esse cooler aqui da Jonesbo, ele vem com esse suporte aqui, ó, para vocês poderem rosquear, tá? As roscas que vêm com o suporte, tá? Aí na hora que você vê que deu um apertinho legal, não precisa rosquear tanto para você não quebrar essa base aqui. Mas deu certo. Agora a gente vai continuar aqui com a montagem. Eu quero testar para ver como é que vai ficar a temperatura do 2666 V3 com esse cooler de 4 20 pipes da Jonesbo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E finalizei aqui pessoal, a montagem aqui do mini PC X99, plataforma aqui TX E ficou da seguinte forma pessoal, do lado de cá a gente pode ver a placa mãe, SSD, memória A gente pode ver aqui o cabo da fonte de 24 pinos e também o cabo de 8 pinos que alimenta o processador A fonte ficou aqui na parte de baixo Eu acho que ainda caberia aqui umas fãs de 90mm Porém tem que ser uma fã muito fina, uma fã de 1cm no máximo para poder caber aqui em cima Aqui em cima você pode parafusar duas fãs de 9cm Do lado de cá a gente pode ver o espelho da placa de vídeo, o espelho da placa mãe, placa de vídeo e aqui embaixo a fonte E do lado de cá a gente pode ver a placa de vídeo, vocês podem ver que sobrou um espaço de um dedo aqui Porém se você colocar uma placa maior do que isso aqui pode ter problema na hora de você parafusar aqui Aqui em cima aqui né Então para esse gabinete aqui em específico uma placa de vídeo de no máximo 18cm é o suficiente Passou disso pode acabar de pegar aqui ou às vezes nem encaixar aqui dentro ok Aqui a gente pode ver também a fonte né Ela é uma fonte modular E aqui na frente não tem nada, não tem USB, não tem nada, só tem um botão de power aqui Agora a gente vai colocar ele ali para poder começar a fazer os testes Vou fazer aqui para vocês um teste de consumo em um jogo para a gente ver como é que vai ficar o consumo total desse PC Com o 26.000 V3 Essa placa mãe eu já vou fazer um lock boost nela Eu vou deixar para vocês um vídeo na descrição para quem quiser fazer um lock boost Em praticamente todas as placas da X99 é um vídeo universal que tem aqui no canal É só você seguir esse passo a passo que vai dar certo nessa placa mãe aqui que é uma X99 A3 Beleza? Então agora eu vou passar aqui o PC para o lado de cá perto do monitor para a gente começar a fazer os testes aí em jogos E também vou passar para vocês as informações da configuração no CPU-Z e também no GPU-Z Agora eu vou mostrar aqui para vocês pessoal as informações aqui do PC que já está ligado, já está funcionando Já fiz aqui a instalação do Windows e de alguns programas Nesse momento aqui com o CPU-Z, GPU-Z e o HW monitor aberto Esse PC está consumindo aqui na casa dos 100W basicamente Então essa fonte que está aqui dentro vai suportar uma placa de vídeo melhor por exemplo Uma RTX 4060 vai suportar aí com tranquilidade E uma coisa que eu preciso explicar aqui para vocês é que essa placa mãe, a BIOS dela não deixa eu fazer o controle da fan de 4 pinos PWM Ela sempre vai girar 100% Então eu pensei em depois baixar uma BIOS de outra placa mãe e testar aqui Mas eu vou deixar isso aí para um próximo vídeo se tiver, tá? Então a fan aqui do CPU-Clu sempre vai trabalhar a 100% Por isso que está um pouco barulhento aqui esse PC Mas vamos lá, informações aqui da configuração Aqui no CPU-Z a gente pode ver aqui o 2666V3 Ele é um processador que tem 135W, 10 núcleos e 20 threads E essa placa mãe aqui eu já fiz um lock boost nela É bem simples de fazer Vou deixar para vocês o link de um vídeo na descrição E ensinando aí o passo a passo em como fazer um lock boost Em praticamente todas as placas mães X99 Em relação aqui a placa mãe X99A3 Ela veio com chipset Q87 Não consegui identificar o Super I.O. dela Depois eu vou ver se eu identifico com outro programa Em relação aqui as memórias Reconheceu os dois pins 32GB Está em dual chain com 64GB de memória DDR3 A 1866MHz com o CL13 E aqui a gente pode ver a GTX 1060 Aqui a gente pode ver mais informações da placa de vídeo 1060 de 6GB Modelo da EVGA com uma fan 6GB Tem memórias aqui da Micron GDR5 Tem DirectX 12 PCI Express 16 3.0 Então está tudo ok aqui, tá pessoal Em relação aqui a temperaturas Processador está com 51 graus Ele não marca o consumo de forma correta No caso aqui a placa mãe não marca esse consumo de forma correta Esse consumo aqui de 40W Está falando que é da memória RAM Eu não sei se isso aqui está certo Se isso aqui é do processador Isso aqui é uma bagunça, tá pessoal Mas ela não marca assim de forma correta Processador com 52 graus E ele só vai atingir os 3.4, 3.5 GHz Quando eu abrir algum jogo E é isso que eu vou fazer aqui para vocês Para a gente ver como é que vai ficar a temperatura do processador E também da placa de vídeo Agora eu vou mostrar aqui para vocês pessoal Como é que está a temperatura aqui do processador Da placa mãe Eu abri aqui o jogo God of War Que está em Full HD Com os gráficos no baixo Eu deixei o V-Sync ativado para 60fps Porém ele não vai atingir isso por conta da 1060 E o consumo aqui que vai ser a primeira coisa Está aqui na casa dos 200W pessoal Com o God aberto Lembrando que o 26.000 Mb3 está com lock boost E esse aqui vai ser o consumo jogando com esse PC Na casa dos 200 a 250W Então tem fonte sobrando aí para essa configuração Em relação a temperatura Placa de vídeo Está 83 graus Não tem o que fazer Realmente fica muito quente Porque é um PC pequeno E aqui onde eu gravo esses vídeos também é muito quente Passa de 35 graus Não tem ar-condicionado Não tem ventilador Então isso aqui vai ficar quente E como é uma placa de vídeo que está sendo utilizada no seu máximo Aqui basicamente Ela vai esquentar bastante também Se você estiver utilizando uma placa de vídeo E ela estiver usando só 50%, 40% de uso Essa temperatura que vai ser bem mais baixa Mas como ela está no seu limite Então ela vai esquentar bastante Já em relação aqui ao processador pessoal Ele está aqui com um clock de 3.5 GHz Que é o seu lock boost O 26.000 Mb3 está utilizando aqui por volta de 25 a 30% E a sua temperatura está aqui na casa dos seus 68, 66 graus mais ou menos Lembrando que a fan do cooler está em 100% Porque não tem como fazer o controle aqui pela placa mãe Então ela sempre vai trabalhar 100% Mas a temperatura ficou muito bacana Com um processador com lock boost a 3.5 GHz O 26.000 Mb3 nesse momento Era para estar consumindo por volta de 70, 80 watts Mais ou menos nessa faixa Mas isso daqui marca de forma errada Mas ficou até que legal pessoal Ficou bom A temperatura aqui ficou boa Eu imaginava que com esse cooler ia ficar até mais quente Mas eu creio que está isso daqui Por conta que a fan está girando a seu 100% de uso Por isso que está por volta aqui de 64 a 68 graus mais ou menos Mas é basicamente isso daí pessoal O PC ficou muito bacana Curti Deu certo montar um PC ITX com a plataforma X99 Fazendo algumas modificações e também comprando a placa mãe certa Quem quiser comprar alguma dessas peças aqui Eu vou deixar para vocês os links na descrição E eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Qualquer dúvida comente nos comentários Que eu estarei respondendo o mais breve possível Então é basicamente isso daí pessoal Fiquem com Deus Falou, fui E até o próximo vídeo Fiquem com desse vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus